Eu já esqueci você, tento crer Nesses lados que meus lábios sungam de prazer Sou você, pois vou sempre a sonhar em vão Cor vermelha cai da sua boca Coração Eu já esqueci você, tento crer Teu nome tá claro a teu jeito Teu mundo Tua casa, tua cama, tua carne tensa Eu pertenço a raça da pedra dura Quando enfim tudo que eu esqueci Quem se lembra de você em mim? Não sou eu, sou o que sei Não sou eu, vejo que não sei, não sou eu Sonho em bocas e bobulhão Trancem pernas que procuram Enfim Não sou eu, sou o que sei Quem se lembra de você em mim? Eu sei, eu sei Bate é na memória da minha pele Bate é no sangue que bombeia Na minha veia Bate é no champanhe que bombulhava Na tua taça que bombulhava Agora na taça da minha cabeça Eu já esqueci você, tento crer Nesses lábios, meus lábios, te amo de prazer Surgo sempre, busco sempre a sonhar em vão Cor vermelha, arre da sua boca Coração 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 Coração